Agora no terceiro bloco vocês vão ter o oitavo princípio até o décimo primeiro princípio, todos os valores que estão atrelados a isso. E vocês daí vão tirar um proveito para saber o caminho que vai ser o curso da fascismo no ano que vem, se Deus quiser. O oitavo princípio, o ideal de se montar uma gestão de um hospital de câncer para se obter o melhor resultado de tratamento é montar uma equipe de médicos trabalhando em período integral, dedicação exclusiva e caixa único para facilitar a decisão sobre cada paciente, discutindo em equipe multidisciplinar e não isoladamente. Só assim todos serão tratados com igualdade. Antes do senhor comentar isso, que é um dos pontos fundamentais para a questão da gestão, eu imagino que isso também, com a experiência da Guarda da Gestão da Santa Casa, é algo que o senhor também pode imaginar e a gente poderia transformar, pensar esse princípio. Não seria só para o câncer. Mas eu uso a expressão do câncer porque, vamos dizer, todas as pessoas sabem que a palavra de Deus está em todas as religiões cristãs a mesma palavra, absolutamente a mesma palavra. A forma de interpretar é que cada um puxa para um lado, explora um lado e faz sensacionalismo, o outro não faz, mas a forma, a palavra de Deus é uma só. O câncer, o câncer, por que eu foco muito nisso? O câncer existe também em uma coisa que é a Bíblia do câncer. O que é certo é uma coisa que é certa no mundo inteiro, em todos os lugares que forem honestos e sérios. Todos os lugares que forem honestos perante a Deus, não pode seguir, cada um fazer a sua cartilha. Porque existe uma única cartilha do câncer que prova que o câncer é diferente da patologia, da medicina geral. Por quê? Porque o câncer não pode ser decidido por uma única pessoa, porque o paciente normalmente entra no hospital e ele já entra e é atendido pelo cirurgião, ou pelo clínico. E aí, ali, resolve tudo. Não. O câncer, o que é certo no mundo inteiro, o câncer tem que ser resolvido a cada tumor, pela indicação do clínico, do cirurgião, pelo raterapeuta, que vai fazer a raterapia, pelo oncologista clínico, pela nutricionista, pela fisioterapeuta. É uma cadeia multidisciplinar, é uma cadeia que tem formação multiprofissional na área do câncer, que sentam no mesmo lugar e enxergam o tumor daquela pessoa, o tratamento daquela pessoa, com a opinião de todos. Porque quando um só decide, se fosse uma penicite, não tinha tanto problema. O cara tirou a penicite, não tem mais nada. Tem uma vesícula, uma pedra na vesícula, vai tirar, acabou. Mas no câncer, não. E no Brasil, esse é o diferencial do curso do Hospital do Amor, do nosso curso. Ele vai mostrar para as pessoas absolutamente o que é certo e não o que é mais ou menos certo. Porque só nós, no Brasil, temos essa disciplina. Só nós, no Brasil, temos a equipe. Eu tenho hoje, em todos os hospitais de tratamento de câncer que nós temos, três hospitais em Barretos, um em Jales, um em Porto Velho, um em Palmas, agora um em Largato. São sete unidades. Nós temos a mesma disciplina. Médicos é um período integral, dedicação exclusiva. Absolutamente. A disciplina, por que eu falo que tem que ser a disciplina perante a Deus? Porque essa é a disciplina mais honesta, a disciplina mais de maior conceito de êxito. E, por isso, nós, nessa disciplina, curamos 30% mais que as outras disciplinas. Então, o curso que nós estamos oferecendo das pessoas entenderem o que é certo em medicina, não é o que cada um acha que é certo. É o que o protocolo internacional, se você for nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, no Canadá, todos têm esse protocolo. No Brasil, ninguém tem esse protocolo. Só nós temos esse protocolo. Mas ele é o protocolo que é certo. Então, por que os outros não fazem? Porque o dinheiro fomenta e não deixa, não pode reunir por um serviço privado, não pode reunir cinco, seis profissionais. Porque o serviço público não paga para reunir um, não paga a dignidade de um profissional. Como é que vai reunir os seis, sete profissionais? E fica muito evidente o porquê da dedicação exclusiva, né? Sim. Sim, porque senão você não fecha esse diagnóstico em equipe. A equipe tem que estar de manhã, no almoço e à tarde, esperando que todo aquele resultado, que está esperando a análise daquele tumor, seja rediscutida com a mesma equipe. Aí que existe a palavra tão forte, né? Do título. Os onze princípios básicos de uma gestão com as bênçãos e as leis de Deus. Então, tudo que nós estamos falando nesses princípios é muito forte, é extremamente forte focar nas leis de Deus. Que é desejar para o seu paciente o que você deseja para si mesmo. E você, se você quiser saber o que é certo, você tem certeza que você vai ter todos os mecanismos, começando pelo Google, para saber o que é certo. E é uma coisa que você quer aceitar, que por uma razão de custo, por uma razão de... Mas sempre é mais por custo. Você pode fazer uma meia boca, uma diferença no atendimento da gestão do serviço de câncer. Você está completamente errado na proposta perante a Deus e perante o paciente. Para você, você não faria isso. Você entra no Google e não deixa fazer. E é uma dimensão que é ética, independente das crenças que as pessoas possam ter, a dimensão ética se impõe. Você tem que falar melhor, né? É ética, mas no Brasil não se pratica essa ética. Não se pratica de saber que não tem um intensivista na UTI. Não se pratica de saber que não pode cedir individualmente um tumor de um paciente. Não se pratica. Por isso, para viver, quem quer fazer gestão honesta perante a Deus, tem que saber que não é essa medicina que está na proposta da medicina imediata. Sr. Henrique, chegamos ao nono ponto. Só deve administrar um hospital a pessoa que tiver a leitura diária da parábola do bom samaritano. Por quê? É porque nessa leitura é que eu consegui entender que eu poderia também salvar vidas. Que eu também teria, que eu também tenho o direito de saber que eu também tenho a capacidade de salvar vidas. Essa leitura é uma leitura, resumidamente, que prova que passou o médico, viu uma pessoa ferida, machucada, que foi roubada, deitada. E Jesus falando sobre essa passagem do bom samaritano, ele falava tudo por parábolas e ele explicava que passou o médico e viu a pessoa mutilada, e não se comoveu e seguiu, aí passou o pastor, viu a pessoa mutilada, não, isso não é comigo, passou. E passou por ali um ateu, e esse ateu teve compaixão, ele enxergou o sofrimento, enxergou a dor do paciente. E aí a pessoa que pergunta para ele, perguntou para ele, como que você estaria com Deus, como que você tinha certeza que você estava com Deus, ele falou, qual dos três que você acha que está com Deus? Aquele que teve compaixão. Então a missão de salvar vidas não é uma missão de salvar vidas do médico, do governador, do presidente, do secretário de saúde. Ela é uma missão de todos nós. E quando enquadra, quando você enxerga isso, por isso que tudo é profundo sobre as leis de Deus. Essa parábola é a parábola que me fez eu entender que eu tinha de parar de estudar com 14 anos, mas que eu tinha o mesmo dom ou mais que meu pai e minha mãe que se formaram na USP. Essa parábola é que me pôs eu de igual para igual, com a mesma capacidade de um médico. Essa parábola é que me fez eu ter certeza que se eu tivesse aliança com Deus, e seguir os princípios e as leis de Deus, que é a lei de Deus, está em cima da parábola de bom samaritano, para qualquer ignorante saber quem está com Deus. É aquele que sente a dor e a compaixão do seu próximo, que está mutilado, que está doente, que está sofrendo, que está com febre, ou que está com fome, ou que está sem roupa. É essa parábola que encaixa na minha experiência e no meu êxito de ser uma pessoa sem formação acadêmica, mas que sou um bom gestor. Sim, até porque recentemente até o Papa Francisco falou isso também. Às vezes uma pessoa, um ateu, ele tem valores cristãos muito mais solidificados do que uma pessoa. E se não me engano, Mateus 7, 21, não é aquele que diz, meu Deus, meu Deus será salvo, mas quem faz a vontade do Pai. Nós vamos ter susto, quais são os mais próximos de Deus, que vão primeiro comungar o esplendor de estar com Deus. É, e a ideia é o décimo ponto. Só se deve administrar, décimo princípio, perdão, só se deve administrar um hospital quem busca ter uma fé inabalável e uma confiança profunda na misericórdia e na providência de Deus. Nós estamos fazendo uma... Eu fiz uma síntese de que a fé é uma concepção absoluta da confiança na providência. a fé, administrar uma obra. As pessoas que querem aprender a administrar um hospital que tem... Não importa o tamanho, não importa o tamanho do que seja esse hospital, elas têm que ter certeza que existe, que você sendo honesto na sua proposta, você vai viver assim, vai viver todos os dias, em todos os momentos, você vai viver a providência. É uma coisa que você não tem dinheiro para pagar, você não tem o equipamento para fazer, mas você vai alcançar tudo isso se você tiver essa absoluta certeza que a sua fé te permite você almejar fazer absolutamente o melhor e o que puder para aquela situação e você vai viver, vai acontecer pela providência. O que eu acho muito interessante nessa nossa interação aqui, nessa nossa conversa, que o senhor é um homem de profunda fé, isso é inegável. Só que a sua fé, ela realiza uma obra que é incrível, né? E a fé, sem obra, ela é morta. E sua fé, ela se vivencia na sua crença, nas suas realizações. Estou antecipando tudo isso para trazer o décimo primeiro e último princípio, que diz exatamente o seguinte, só deve administrar um hospital pela fé quem oferecer tudo o que for de melhor para o paciente, independente de quanto custa. A fé é trazida nesse ponto, me permite esse comentário, por uma dimensão concreta. Queria que o senhor comentasse isso. Esse testemunho não seria, de outra forma, mais cientificamente provado se você não imaginar que entre o SUS me paga o que ele me propõe pagar e o quanto custa, a diferença dessa pessoa que está aqui testemunhando essa concepção do que está escrito aí é que eu mando fazer o que é certo. Eu combino com a minha equipe e com meus profissionais que eles usam as ferramentas me tragam o conhecimento de fazer o que é certo. E entre fazer o que é certo, por exemplo, o Hospital do Amor custa, a unidade Barretos e Jatos custa 50 milhões, o SUS paga 14. Nós temos um buraco nessa proposição de 36 milhões mês que falta. eu tenho um convênio unicamente com o SUS. 100%, 61 anos de serviços públicos ao SUS. Esse buraco é um monstro. Quem imaginar que eu seja leviano, ou esteja fazendo uma proposta de marketing para falar, pode saber que está de frente com a pessoa que vive o gozo da providência na honestidade da proposta que eu tenho com todos, meus colaboradores, meus médicos. E aí, então, nós temos hoje uma medicina honesta de fazer todo o tamanho possível, uma medicina personalizada e falta um tamanho de dinheiro monstruoso por mês. E como é que você imagina que primeiro eu mando fazer? Primeiro eu determino que não me façam nada a um paciente que não seja feito para a mãe dele, para o pai dele, para a filha dele. E eu tenho, então, 780, quase 800 profissionais que usam as ferramentas que são certas, os remédios que são certos. Isso me abre um buraco monstruoso. Se eu vivo esse gozo de ver a providência, a providência está em você ver hoje os parlamentares enxergando e prestigiando com as emendas impositivas, com as emendas de bancadas. Você vê mil municípios fazendo evento espontâneo, leilões de gado, festa, bingo, show, que eu sei imaginar. Você vê doações espontâneas, você vê de, na título de capitalização, mil campanhas que nós criamos alternativas com a participação daquele que pode doar 5 reais e aquele que pode doar mil reais, 10 mil reais ou milhão. Então, se eu tenho essa confiança, se eu tenho essa instituição, tenho uma sobrevida, nos meus 33 anos sobrenatural, completamente fora da razão, completamente fora dos valores de dinheiro, aqui nunca se falou, não tem dinheiro, não pode fazer. Aqui, o que é certo faz. Depois corre atrás do dinheiro, porque nós temos honestidade de pedir depois o dinheiro. Então, por isso que a concepção dessa proposta, desse curso que eu quero oferecer, com a minha fé, com a minha gestão, não é uma experiência de 3 anos que deu certo, 10 anos que deu certo, 33 anos que deu certo. Eu peguei uma gestão de um hospital de câncer, com 2.500 metros quadrados, chamado Hospital São Judas, nós vamos pôr um vídeo para vocês enxergarem ele, e hoje nós temos 300 mil metros quadrados de gestão de câncer. Passa de 300 mil metros, sem dever um tostão, num financiamento, num tijolo que eu construí. Tudo pela fé. Então, por isso, eu acho que é importante esse curso dar oportunidade para as pessoas adquirirem na sua própria religião que todos os cristãos que se aprofundarem na intimidade perante a Deus, de ter a honestidade, de querer fazer o que é certo para o seu irmão, também pode ter o mesmo gozo que nós temos. Bem, agora, professor Marx, vamos resumir o que eles assistiram aí, o que pode, o que interessa desse conjunto de obra que foi apresentada. Bom, senhor Henrique, discutir os 11, depois da gente, o pessoal assistir os 11 princípios, fica muito evidente que o senhor, de uma forma muito específica, consegue executá-los na prática por todas as dificuldades orçamentárias que o senhor falou no início. Então, quer dizer, somente essa gestão baseada no amor, na humanização, numa formação de preocupação com o próximo é que faz com que o senhor tenha o sucesso que, de fato, o senhor tem. Esses 11 princípios, eles são norteadores que ajudam as pessoas a entender o fenômeno do Hospital de Amor aqui de Barretos. E a gente tem muita expectativa de que esse curso que nós vamos lançar, se Deus quiser, em 2024, possa aprofundar um pouco mais essa temática. Eu costumo dizer que fala-se muito hoje na formação humanística, formação humanizada e a FACISB, de fato, ela tem essa preocupação. Nós temos lá uma unidade de integração, cultura, saúde e sociedade de 120 horas nos quatro primeiros anos do curso de medicina. E a gente tem a expectativa de que a gente consiga, juntamente com o senhor, dar essa dimensão do que, de fato, significa uma formação e, no caso do curso do senhor Henrique, uma gestão baseada no amor. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente discutiu aí com o senhor Henrique. Isso aí que foi um privilégio estar aqui com o senhor. Muito obrigado pelo convite. Vocês vão poder agora esperar esse novo curso, esse projeto, que vai ser um testemunho da prática e do que nós exercemos. Você vai ver porque todas as pessoas se apaixonam e trabalham no mesmo valor, no mesmo princípio. E eu acho que é isso que nós estamos querendo propor, que vocês vão ver que todas as pessoas se apaixonam em fazer essa gestão. não é só uma pessoa, é todos. Nossos sete mil colaboradores são um, nenhum é diferente um do outro. Todos têm o mesmo valor, o mesmo coração de tratar por amor. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo O amor